Bom dia, sete horas em ponto, estamos aqui nos pavilhões da Festa Uva para participar da terceira etapa do Pinto SESC de corridas. Aqui nos pavilhões é a terceira etapa do Pinto SESC. Festa Uva 2024, hoje eu vou correr 25 quilômetros, 5 quilômetros aqui da Festa Uva. Muitas pessoas, todos os parabéns agora, vou mostrar agora imagens. Dê parabéns, está tendo agora nos pavilhões da Festa Uva. E informando que em torno de setecentos participantes aqui no circuito, vamos chamar o Flávio. Flávio, estamos ao vivo aqui. Flávio, hoje em circuito de corridas, terceira etapa, setecentos participantes. E aí galera, tudo bem? Bom dia. Bom dia, educação. É um dia top, legal, bacana, uma ótima prova para todo mundo. Bom fim de semana, quem não vem aqui, um bom treino, bom domingo. E estamos aqui, nossa assessoria está aqui. Valeu! A assessoria Flávio Lima. Daqui a pouco queimar a Deise, cadê a Deise, ainda não está aqui. Ô Deise! Vem pra cá. Deise, estamos ao vivo aqui, nessa live. Bom dia! Bom dia! Hoje é o terceiro sete de corridas, hoje é quarta e dois, para ti? Hoje é... Não? Hoje a Deise vai cuidar, está na stack, não é Deise? É, hoje eu só cuido da galera, ó, pressão, pressão. E bora lá, turma! Hoje, setecentos participantes aqui. Circuito Sesc é bom demais, né? Nossa cidade, então? Festa da Uva! E a Deise vai com um copinho na mão, ó. Uh, água, né, gente? Ah, é água, é água. Então, estamos aqui na aula, nos pavilhões da festa da Uva, acompanhando o Circuito Sesc e eu participando aqui da equipe Flávio Lima, assessoria esportiva. Hoje, eu, é cinco quilômetros, mas tem também a disputa de três quilômetros, dez, caminhada. Então, participe, acompanhe aqui nas redes sociais com mais informações. Daqui, o Ivan Esgraboto, aqui, os pavilhões da festa da Uva, edição de número 34 do evento da festa da Uva. Corrida é a terceira etapa, mas a festa da Uva está em sua 34ª edição. Informando que hoje, em Jogos Coloniais, a partir das nove e meia da manhã, em Anaheque, também terá a etapa de Vila Seca, às três e meia da tarde, mas o Circuito Sesc, a largada é às sete e meia da noite, da manhã. Às sete e meia da manhã é a etapa do Circuito Sesc decorrida em sua terceira etapa. Desde que terminou a pandemia, as corridas do Sesc estão sendo realizadas aqui nos pavilhões da festa da Uva. Sabendo que hoje também terá mais uma corrida, aqui, mais um parceiro. Estamos ao vivo, tudo bem? Bem! O Alemão! Boa prova, Ivan! Valeu, Alemão, valeu! Boa prova aqui, nossos colegas. Informando, então, que tem faddle hoje, um tiebreak, a partir das nove horas da manhã. Duplas mistas, femininas e masculinas. Além disso, tem xadrez, a uma hora no enxutão, arrancadão, a partir das oito horas do treino e início das provas às onze horas da manhã. Também tem a chegada do terceiro Rally dos Gringos, aqui nos pavilhões da festa Uva, de volta do meio-dia. E, lembrando, tem dois filhos sendo pela festa Uva, a partir das oito horas da noite. Então, várias atrações hoje nos pavilhões e, em cima daqui a pouquinho, o terceiro circuito SESC de corridas. É a terceira etapa, a etapa Caxias do Sul. Aquele abraço, nos vemos daqui a pouquinho com mais informações. Tchau!